Por exemplo, eu não sabia, fui saber há, sei lá, duas semanas, que o Mansa Musa, um rei africano, é considerado até hoje o homem mais rico da história do mundo, em tipo 500, 1000 anos atrás. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Quem sabia? A gente ouviu falar de Mansa Musa. Vocês sabiam também que aquela fatura não era só também pegar qualquer tipo de dinheiro e trazer, mas era pegar quais são os negros que dominam a técnica de extrair mineros, são esses. Então, a gente vai levar eles para o Brasil, não tem quem faça isso. Tinha uma questão muito técnica, muito estratégica também, que era de apropriar esse conhecimento em uma outra terra. Não só na questão da mão de obra, gratuito, voltando, melhor, fazendo toda essa coisa de novo, quando lá, 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 com esse aluno, 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 com esse aluno. É pegar toda essa energia adolescente, de se matar, de brigar, de destruir, transformar em uma coisa artística. Porque criatividade é o contrário de destrutividade, criar é o contrário de destruir. Então, quando você está criando, você não está destruindo. Se você está criando, se você está sendo criativo, por exemplo, para lançar um avião nas torres gêmeas, você está sendo destrutivo. Então, a criatividade também tem essa oposição da palavra comum. Criar e construir, então, a ideia era de criar, recriar os laços. Então, tem, vocês sabem, os quatro elementos do rock, DJ, MC, play, grafite, conhecimento. O lá, quem foi o ritual para o Brasil? O Brasil era muito diferente. Nos anos 60 e 70, vinha com os pais de Blacks. O som era Jorge Brent, Maia. Os pais de Blacks, além disso, eles possam dar negrado no cultivo. Às vezes, era na casa de um, na casa de outro. Pô, eu posso tocar no seu aniversário, eu posso tocar na sua festa. Era um espaço também que eles conversarem politicamente. E, às vezes, eles serem a atividade política, não de ter um partido. Mas conversar, se tem problemas sociais e tal. E aí, nos anos 80, meio que a dança, o break, chega na São Vento. Porque nos anos 80, meio que o empenho a apelar estourou um pouco no mundo. Começou a ficar nas rádios no mundo. Vários lugares no mundo começaram a fazer em São Paulo, foi na São Vento, nos anos 80. Um pouco não. Até que nos anos 80, os caras começam a fazer os raps também na Praça Dústria. Também ali no centro de São Paulo. Eu acho que nos anos 90, o Rio de Janeiro chega lá. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Violent hip-hop, money flip-flops, Komodos won't book, but it still rocks.